E o que eu quero te ensinar é que não justifique, entendeu? E quanto mais você ficar descontrolado e quanto mais você acreditar que porque tem problema isso justifica comer, você vai tornar um outro problema que vai ser engordar, vai ser não controlar a sua alimentação. E eu quero você no domínio da sua alimentação e não a alimentação no seu controle, sabe? Eu entendo. Muitas vezes é difícil mesmo. Ter saúde, ter o emagrecimento exige esforço. E eu tô aqui pra facilitar o seu caminho, mas de alguma forma é sobre aprender a dizer não. E por que eu vou aprender a dizer não à toa? Não, é porque emagrecer é importante pra mim. Por que que emagrecer é importante pra você? Ai, qualidade de vida, saúde. Mas será que hoje você não tem qualidade de vida, você não tem saúde? Porque talvez não vai ser o motivo que vai te mover, sabe? O motivo mais forte pra você. Então não fica no primeiro motivo que você tem pra emagrecer. Por quê? Por quê? Por quê? E aí você vendo, percebendo que ele é muito importante pra você, você vai aprendendo a dizer não. Por que dizer não? Porque eu tenho um sim. E eu sei onde eu quero chegar. E se eu sei onde eu quero chegar, não é qualquer caminho que vai me levar até lá. Como não é qualquer caminho que me leva até lá, eu tenho que aprender a dizer não. Eu sei. Gente, dizer não realmente rola um incômodo imediato, mas é em troca de um prazer que vem pra ficar. É retomar as rédeas da situação. É dizer não pra ter liberdade de escolha, entendeu? Porque assim, a pessoa que não liga pra nada e ela quer ter liberdade pra comer o que ela quiser, quando ela quiser, na quantidade que quiser, onde ela perde essa liberdade porque o corpo fica doente. E aí não tem mais negociação, não é mais por estética, e sim por tratamento, pra correr atrás da doença. Agora eu quero que você cuide da sua regra alimentar, pra que você tenha sempre independência de comer alguma coisa especial, no momento que for especial. As pessoas banalizam, estão brincando de comer. Acordam comendo coxinha.